A Source Brasil é uma empresa focada em internacionalização de empresas de base tecnológica. É uma aceleradora de startups do programa Startup Brasil, com sede no Rio de Janeiro e no Vale do Silício. E também temos foco em inovação corporativa, que é o que mais ou menos nos conecta com a realidade que temos nesse evento, que é o Corporate Venture Brasil, que a gente parabeniza a Apex pela iniciativa, é muito importante. É um tipo de atividade que consegue fazer um fast track, de acelerar o processo de maturidade do ecossistema brasileiro como um todo. Tem que ter mais essas iniciativas de aproximação do setor corporativo desse novo mundo de empreendedorismo digital, que é onde está a inovação. E a inovação cada vez mais disruptiva não está dentro das empresas, está fora delas. Então essa aproximação é extremamente importante, a gente vai estar sempre aqui apoiando.